Então, boa tarde a todos, seja todos bem-vindos ao UFMT Ports Abertas. A nossa roda de conversa de agora vai ser sobre assistência e vivência estudantil na UFMT. E contamos com a presença da professora Lisiane Pereira de Jesus, pró-reitora de assistência estudantil da UFMT. Temos os discentes, né, Stephanie Alves de Lima, estudante de Química e Ciência Estratura do Campus Araguaia. O Antônio Natalino de Souza Lima, estudante de Medicina Veterinária Campus Sinop. E o Raul de Silva Lima, do Campus de Vaz é Grande. E agora eu deixo a palavra com a professora Lisiane para falar um pouco sobre a vivência da UFMT, sobre assistência estudantil. Fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela apresentação, Renata. Queria agradecer à comissão organizadora do UFMT Portas Abertas pelo convite. É sempre muito bom estar aqui falando com os estudantes e para os estudantes. Eu vou compartilhar uma apresentação, inicialmente, para mostrar um pouquinho para vocês do que é a pró-reitoria de assistência estudantil. E para mostrar também um pouco dos auxílios, benefícios e programas e projetos que a gente desenvolve dentro dessa pró-reitoria. E depois a gente pode continuar nossa conversa aqui de uma forma descontraída, vocês perguntando, tirando dúvidas e aí eu contribuindo um pouco com o evento e para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a PRAE, que é a pró-reitoria de assistência estudantil. Bom, então, a pró-reitoria de assistência estudantil, eu sou responsável por essa pró-reitoria, sou a pró-reitora, dessa gestão de 2021 a 2024. O meu nome, como a Renata já falou, é Lisiane Pereira de Jesus, falando um pouquinho sobre a Lisiane. Eu sou graduada em Medicina Veterinária pela Faculdade, pela Universidade Federal de Pelotas. Estou no Mato Grosso desde de 98, e sou docente desde 98. Durante... Sou lotada na Faculdade de Agronomia e Isotecnia do Campus Cuiabá, professora do curso de isotecnia. Fiquei coordenadora desse curso durante cinco anos e depois eu assumi a pró-reitoria de ensino de graduação na gestão anterior, a PROEG. E nessa atual gestão, então, eu assumi a pró-reitoria de assistência estudantil à PRAE. Nessa conversa que a gente vai ter aqui, nessa apresentação, eu quero mostrar um pouquinho para vocês quem somos, qual que é a missão da PRAE na UFMT, dentro da função administrativa dela na UFMT, o nosso organograma, como nós estamos separados, organizados dentro da PRAE, quais são as ações dessa pró-reitoria, e alguns editais que nós temos vigente hoje que são editais que concedem auxílios e benefícios para os estudantes socioeconomicamente vulneráveis. Bom, então, quem somos, né? A PRAE é a instância administrativa com competência para implementar a política de assistência estudantil na UFMT. Ela foi criada em 2012 por uma resolução do Conselho Diretor, e inicialmente ela era, ela fazia parte da pró-reitoria de vivência, de cultura e vivência, a PROCEV, e em 2012, então, ela foi segregada e passou a constituir uma pró-reitoria, né? Dentro do conjunto de sete pró-reitorias que nós temos hoje na UFMT. Ela tem a missão de formular, implementar, fazer a gestão e o acompanhamento das políticas institucionais no âmbito da assistência estudantil, e favoreceu o acesso e a permanência, contribuindo com o desempenho e o alcance da diplomação dos nossos estudantes como fator importante na formação universitária. Ela é direcionada, basicamente, para estudantes que nós chamamos de vulneráveis socioeconomicamente, e ela desenvolve, então, ações todas no sentido de dar condições a esse estudante de ter acesso a um ensino público de qualidade e que ele consiga permanecer na universidade fazendo o curso que ele escolheu, né? Em condições de equidade com os demais estudantes. Bom, hoje a PRAE, ela está organizada da seguinte forma, nós temos duas coordenações, uma coordenação de políticas de ações afirmativas e assistência estudantil, e uma coordenação de planejamento e execução orçamentária da assistência estudantil. Essas duas coordenações são vinculadas à pró-reitoria, e também a secretaria é vinculada à pró-reitoria. Dentro de cada uma dessas coordenações, nós temos duas gerências. Na coordenação de políticas de ações afirmativas, nós temos a gerência de acompanhamento acadêmico e a gerência de apoio e inclusão. E dentro, e também é vinculada a essa coordenação, o grupo de assistentes sociais, psicólogos e enfermeira, e uma enfermeira. Dentro da coordenação de planejamento orçamentário, nós temos duas gerências. A gerência de bolsas e auxílios e a gerência de moradia estudantil. Também é vinculada, quer dizer, agora, né, passa a ser vinculada administrativamente à PRAE, às supervisões de assistência estudantil dos campos do interior. Sinop, que a gente chama de SAI. Então, SAI-Sinop, SAI-Várdia Grande e SAI-Araguaia. Para cada um de nossos três campos. As ações que a PRAE desenvolve, né, na assistência estudantil, elas se dividem basicamente em quatro eixos. O eixo da assistência estudantil básica, que tem várias ações vinculadas a ele. O eixo promoção e prevenção. O eixo apoio e acompanhamento. E o eixo inclusão e cidadania. Agora, nós vamos ver um pouquinho do que a gente desenvolve dentro de cada um deles. No eixo 1, que é a assistência estudantil básica, ele tem por objetivo favorecer o acesso à permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica. E dentro desse eixo, nós temos dois grandes editais. Um que é chamado de cadastramento de estudantes na assistência estudantil e o edital de renovação do estudante na assistência estudantil. Além de vários auxílios e benefícios que são concedidos aos estudantes através de editais. Por que tem o número 2 e o número 7 aí? Porque o cadastramento na assistência estudantil também é feito bi-edital, que é o edital 02 de 2021. E o edital de renovação é o edital 07 de 2021. Então, todo estudante que queira ter acesso a qualquer auxílio ou benefício concedido pela PRAE, ele primeiro tem que se cadastrar na assistência estudantil através desse edital, que a gente chama de edital 02. Dentro do eixo da assistência estudantil básica, quando você faz o cadastramento na assistência estudantil, ali você já tem condições de ter acesso à Bolsa Permanência, ao auxílio permanência, ao programa de moradia, que dentro do programa de moradia nós temos as vagas na casa do estudante e o auxílio moradia, que é uma bolsa, paga mensalmente, e o programa de alimentação. E dentro do programa de alimentação nós temos vários auxílios, desde a isenção do restaurante universitário, até o auxílio complementar alimentação, adicional de alimentação e suplementar de alimentação. Tudo isso faz parte do nosso programa de alimentação. Dentro do eixo 2, que é promoção e prevenção, nós temos algumas iniciativas que são parceria com a Pró-Reitoria de Cultura e Vivência, Proceve, como, por exemplo, o apoio à vivência, o incentivo à cultura, ao esporte e lazer. Essas ações, elas são todas organizadas pela Proceve e algumas utilizam recursos do que nós chamamos de PNAES, que é o recurso da assistência estudantil. Temos também, dentro desse eixo 2, o acolhimento e a orientação psicológica online, que é uma ação dos psicólogos da PRA e da SAIS, em conjunto, que vai fazer um acolhimento e orientação psicológica para os nossos estudantes auxiliados, feita online por conta da pandemia, hoje. E essa ação é em parceria com todas as SAIS, todas elas desenvolvem também. Dentro do eixo 3, de apoio e acompanhamento, nós temos dois grandes programas, que é o Programa de Acessibilidade e Inclusão e o Programa de Acompanhamento Acadêmico. Depois eu vou citar para vocês o que faz parte de cada programa. Temos também a isenção para os cursos de Línguas do IEL, isenção da matrícula no curso de Línguas do IEL, que é uma parceria com o Instituto de Letras da UFMT, e também algumas ações de inclusão digital. Depois eu vou citar para vocês. Alguns editais que fazem a inclusão digital, como, por exemplo, o empréstimo de Chromebooks, notebooks, o programa de RNP do MEC, de concessão de chips chamado Alunos Conectados. Tivemos, no ano passado, alguns auxílios à internet, para aquisição de internet. Hoje nós estamos com o edital dos chips aberto, do Chromebook e do notebook. Dentro do programa de acompanhamento acadêmico, então, nós temos algumas ações, alguns projetos que são desenvolvidos, como, por exemplo, a oficina de promoção das competências acadêmicas, os encontros temáticos com o serviço social e o estudo do perfil dos estudantes auxiliados. São projetos que fazem parte desse grande programa. Dentro do eixo do programa de acessibilidade e inclusão, nós temos alguns projetos que não são só projetos desenvolvidos pela PRAE, mas por todas as nossas pró-reitorias e algumas secretarias. Por exemplo, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI, foi recentemente aprovado pelo Conselho Universitário com o SUNY e ele é vinculado à vice-reitoria. A monitoria, o programa de monitoria inclusiva, é da PRAE, era a antiga Bolsa Apoio à Inclusão e que ele concede bolsas para os estudantes que vão auxiliar estudantes indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. e também os projetos estudantes da PRAE 2021, 2021, é um edital que nós vamos abrir e nesse ano nós vamos priorizar projetos que tenham como temática a acessibilidade e a inclusão na universidade. Bom, lembram que eu falei da inclusão digital? Então, dentro desse programa de inclusão digital, nós temos aqui alguns equipamentos que nós adquirimos com recursos do PNAES que são utilizados para empréstimos aos estudantes que não têm computador ou não têm, só têm telefone para acompanhar as aulas remotas. Então, foram adquiridos 600 Chromebooks, 100 desktops e 120 notebooks. E aí, nós temos edital para empréstimo de Chromebook e edital para empréstimo de notebook. Depois eu vou citar o número do edital. Dentro do eixo inclusão e cidadania, nós temos o programa de bolsa de extensão ação afirmativa que é desenvolvido pela Proceve, mas que utiliza recursos do PNAES. O auxílio estudante pesquisador que é uma chamada pública que nós vamos publicar em breve para estudantes que estejam vinculados em algum projeto de pesquisa, eles podem solicitar esse auxílio. O plano de ação PRAE 2021-2024 que vai ser lançado no nosso fórum de assistência estudantil e será realizado em julho. e o nosso calendário temático da PRAE que também vai ser lançado no nosso fórum estudantil no mês de julho. Outras ações. Então, nós estamos agora organizando o quinto fórum de assistência estudantil e o segundo fórum de acessibilidade e inclusão que será realizado no mês de julho, 7, 8 e 9 e aí vocês podem participar, todos também estão convidados porque ele não é só destinado aos estudantes da UFMT mas também o público externo da UFMT pode estar se inscrevendo para discutir assistência estudantil e docentes e técnicos também. O sistema de gerenciamento de bolsas e auxílio é um sistema desenvolvido em parceria com a Secretaria de Tecnologia, o STI, que é para dar mais transparência e visibilidade aos auxílios e benefícios que a PRAE concede, então vai ficar tudo dentro desse sistema de gerenciamento online. Temos conselhos e comitês que são vinculados à Pró-Reitoria como o Conselho de Políticas de Ações Afirmativas que na sexta-feira teve a sua recomposição para o próximo bienio, o Conselho de Moradia Estudantil e o nosso Comitê Interno de Biossegurança que é chamado de CibPRAE que ele desenvolve ações de segurança em saúde voltadas para a prevenção do COVID para os servidores da PRAE e também para os estudantes que moram nas casas do estudante na CELCAN, na CELITARIA. Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns auxílios que a PRAE concede, tá? Para que você tenha acesso a qualquer um desses auxílios você tem que estar matriculado no FMT e cadastrado na Assistência Estudantil através do Edital 02 que é de fluxo contínuo, ele fica aberto o ano inteiro. Então nós temos ali o auxílio permanência que é uma bolsa mensal de 400 reais, o auxílio complementar de alimentação que é específico para morador da casa do estudante, o auxílio moradia que é um auxílio de 400 reais também para o aluno poder dividir o aluguel com alguém, o adicional de alimentação que é concedido apenas para alimentação de finais de semana que é 40 reais, o suplementar de alimentação que é um auxílio por volta de 543 reais que é concedido para todos os estudantes que tem auxílio moradia, o auxílio inclusão digital que temos o empréstimo de promibooks, notebooks e de chips para a internet, para acesso à internet, a isenção no curso de idiomas que será lançado em breve esse edital para agora o próximo semestre, então todos os cursos de idiomas do centro de idiomas da UFMT que é do IELI, eles têm uma isenção para estudantes que são auxiliados pela praia, eles não precisam pagar a matrícula, o auxílio material pedagógico, o auxílio emergencial que é para quando o estudante passa por uma situação de risco que ele necessite ele recebe o auxílio emergencial, o auxílio evento para quando ele quer participar de algum evento, ele foi recentemente essa resolução foi recentemente aprovada no CONCEP alterada, então hoje o aluno através do auxílio evento ele pode requerer inscrição, alimentação, hospedagem quando presencial, como agora nós estamos só no virtual é só inscrição, a monitoria inclusiva que é a antiga Bolsa Apoio e Inclusão que é um estudante que vai auxiliar outro estudante então o que está auxiliando o outro é que vai receber essa monitoria inclusiva e uma edital que nós estamos uma chamada pública que nós estamos prestes a lançar que é o auxílio estudante pesquisador para qualquer estudante que esteja participando de algum projeto de pesquisa cadastrado na pró-reitoria de pesquisa a isenção do restaurante universitário e o programa de acolhimento imediato são dois auxílios que só vão funcionar quando houver o retorno presencial bom esses são os editais que nós temos vigente hoje o edital 02 que é o de cadastramento é fluxo contínuo deixa eu só tirar a barrinha aqui para poder enxergar o edital 04 que é o edital é um edital de fluxo contínuo também que é para empréstimo de notebooks para estudantes com deficiência e estudantes de cursos que requerem um equipamento mais robusto como engenharias arquitetura o edital número 10 que é o fluxo contínuo para empréstimo de Chromebook o edital 08 de 2021 que é o edital de suplementar de alimentação para todos os estudantes que tem auxílio moradia que precisem estar no campo sede por motivo de ensino pesquisa ou extensão o edital 09 que vai ser o edital pra e projetos que é aquele que vai dar ênfase a projetos que visem acessibilidade a inclusão e a saúde mental nós vamos lançar em breve a chamada pública 03 2021 que é o empréstimo o empréstimo é a concessão de chips de internet do programa alunos conectados do MEC RNP MEC e a chamada pública 04 que vai ser lançada em breve também de auxílio estudante pesquisador então por hora estes são os auxílios que estão vigentes porque alguns nossos auxílios tem um cronograma então ele abre tem um prazo pro aluno se inscrever e depois ele se encerra tá e os que estão escrito fluxo contínuo é que eles não tem cronograma eles estão abertos durante o ano inteiro você pode pedir a qualquer momento dois convites pra eu fazer pra vocês o nosso fórum de assistência estudantil que será realizado 7, 8 e 9 de julho vai ter emissão de certificados e vocês podem todos estar participando embaixo aí vocês estão vendo a home page do evento e ali vocês podem fazer já a sua inscrição já estão abertas as inscrições e o plano de ação da UFMT é um plano de ação para ações da pró-reitoria para os próximos quatro anos ou três anos e meio de gestão que ainda restam que nós vamos construir com a participação de todos os estudantes da comunidade externa também através de um formulário disponibilizado no Google Docs nós vamos lançar esse plano de ação praia UFMT no fórum de assistência estudantil no dia 7 então eu acho que é isso eu apresentei a praia para vocês deixo aqui os nossos contatos que podem ser feitos via e-mail para praisecretaria arroba gmail.com visitem nossa página no Facebook ou a página da praia no site da UFMT também que aí vocês entram no site da UFMT buscam pró-reitorias e aí é só clicar a praia a primeira pró-reitoria que aparece na página pró-reitoria de assistência estudantil deixa eu parar aqui então é isso então obrigada obrigada estou disponível para perguntas depois tem uma pergunta eu acho que já pode responder agora se o estudante ele pode obter solicitar esses auxílios em qualquer ano do curso pode desde que ingressou na universidade se ele estiver cadastrado na pró-reitoria ele pode solicitar qualquer auxílio em qualquer momento da sua da sua do seu tempo dentro da universidade desde o primeiro semestre até antes de formar ok acho que agora dá para abrir para os discentes poder contar um pouco da experiência com os auxílios ou falar algum conselho da vivência mesmo da UFMT então eu passo a palavra para o Antônio se quiser se apresentar também Antônio fica à vontade ok olá a todos boa tarde eu me chamo Antônio sou acadêmico de medicina veterinária pela UFMT SINOP atualmente estou no último ano do curso e nesse tempo também estou como bom filho de um projeto de extensão que é o UFMT de portas abertas estou lá o projeto Olá UFMT e é uma oportunidade muito gratificante estar participando das situações estimativas pela UFMT então porque a UFMT tem esse tripé ensino, pesquisa e extensão e esses auxílios também é muito importante para a permanência do acadêmico dentro da graduação então assim assim que você ingressar na UFMT tiver essa oportunidade de mostrar esses conhecimentos e tiver a oportunidade de estarem participando tanto de projetos de extensões como desses auxílios participem vão atrás é gratificante vale a pena e é isso Ok, muito obrigada Antônio Stephanie pode falar Bom, boa tarde me chamo Stephanie e eu sou estudante do curso de Química Licenciatura e faço parte do DCE diretora central dos estudantes aqui do Araguaia como coordenadora de pesquisa e extensão e eu já participei do projeto de extensão revista panorâmica online e agora eu estou como bolsista voluntária e também já participei do projeto de pesquisa do Geo UFMT e é isso Fred agora aí passa a palavra para o Rausch Oi boa tarde eu me chamo Rausch sou estudante de engenharia de computação da UFMT Vazagrande também sou diretor geral do DCE da UFMT Vazagrande e eu quero dizer para vocês que é uma honra participar com vocês dessa mesa e dizer acima de tudo que a importância da assistência estudantil a professora Viviane acabou de falar e aí queria ressaltar para vocês que eu entrei como representante de diretório central de estudante assim como acho que muitos porque eu estava na condição de que precisava sempre um estudante que nunca precisei utilizar os demais assistentes estudantil mas o restaurante universitário ele me ajudava muito nessa questão de orçamento porque eu não tinha nunca fui um estudante que tinha muitas condições vir lá do interior do Pará e o restaurante universitário supria essa minha questão e aí acho que o ano 2018 teve uma movimentação de aumento a gente participou de uma greve estudantil a gente conseguiu sair de lá com a política de alimentação e acho a importância de a gente estar nesse lugar de apresentação porque a gente consegue se integrar na universidade a gente consegue entender como funciona a universidade e aí eu quero dizer para vocês que procurem assistentes estudantil que precisam ainda mais nesse tempo de pandemia a Elisiane mostrou um slide que falava sobre a questão de acolhimento psicológico eu também fui um estudante que precisei de acolhimento psicológico inclusive quero mandar um abraço para a Heloísa e para a Tatiana que são da SAI do IBG e aí é uma questão de que a gente precisa a gente como estudante tem várias necessidades e a UDCE inclusive trabalha justamente para a gente conseguir discutir e lutar por uma universidade mais inclusiva que todo mundo possa conseguir entrar ingressar permanecer no seu curso e formar e acho que é basicamente isso muito obrigado pelo convite Obrigada professora eu vou fazer uma pergunta para a senhora em relação a questão de permanência desse auxílio a pessoa vai lá se inscreve tem direito a esse auxílio tem algum critério de permanência tipo nota alta como que funciona tem Renata você pode autorizar que eu abri meu vídeo que eu não consigo tá aí foi bom você perguntar isso lembra que na minha apresentação eu falei de dois a primeira o primeiro eixo né um da assistência estudantil básica tinha o número 2 que era o edital de cadastramento e tinha o número 7 que era o edital de renovação todo o semestre o estudante que está cadastrado ele precisa renovar a sua permanência na assistência estudantil com alguns comprovantes tá então a assistência estudantil também tem alguns critérios para que esse estudante continue sendo assistido um dos critérios por exemplo é o coeficiente de rendimento acadêmico que ele precisa manter ele precisa estar matriculado pelo menos em duas disciplinas ele não pode ter reprovação por falta né então esses condicionantes ele tem que por exemplo ter prestado contas se ele recebeu auxílio moradia tá com a prestação de contas em dia então esses são alguns dos critérios e requisitos para ele permanecer na assistência estudantil e se ele fizer isso tudo certinho ele pode ter os seus auxílios garantidos desde que ele ingressar no curso até quando ele se formar no curso que ele escolheu então por isso é muito importante ele sempre está ligado no cronograma do edital de renovação apresentar a documentação toda certinha e manter o rendimento dele acadêmico para que ele não tenha reprovações porque isso representa um empecilio para ele continuar mantendo esses auxílios e aí uma coisa que eu queria deixar como dica como sugestão e conselho para vocês o dia que ingressarem na assistência estudantil leiam sempre os editais porque os editais são bastante completos e ali eles trazem toda a documentação necessária para o estudante poder ter acesso aos nossos auxílios e benefícios o Raul que falou com vocês agora ele está na comissão de organização do nosso fórum de assistência estudantil e eu queria ressaltar como é importante a participação de vocês estudantes na assistência estudantil porque a gente está aqui trabalhando uma equipe maravilhosa na Praia e na SAIS trabalhando para os nossos estudantes poderem permanecer na universidade mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos nós precisamos contar com a participação dos nossos estudantes com o apoio dos nossos estudantes especialmente no momento em que os recursos orçamentares estão cada vez mais restritos cada vez menores e a assistência estudantil está sofrendo com os cortes sofridos pela educação de uma forma geral então a gente precisa desse apoio de vocês para manter a assistência estudantil viva para que ela possa continuar auxiliando vários estudantes que precisam desse auxílio para se manter na universidade tem mais uma pergunta para a senhora só querendo saber sobre para a senhora falar um pouco mais sobre o auxílio estudante pesquisador se tem alguma previsão da data de início do edital eu acho que esse auxílio estudante pesquisador nós vamos iniciar agora até o final do mês a gente já lançou essa chamada pública vai se chamar chamada pública e aí qualquer estudante que esteja vinculado a um projeto de pesquisa na proreitoria de pesquisa pode solicitar esse auxílio que é no valor agora eu não lembro acho que é 300 reais mensais durante seis meses porque os nossos auxílios vão até dezembro que é o nosso ano orçamentário então ele vai ter essa concessão desses 300 reais mensais durante seis meses até dezembro e aí fiquem atentos também aquele edital que eu chamei para vocês ali praem projetos estudantis porque nesse edital quem submete o projeto é o estudante o estudante pode ter algum projeto que de cunho que tenha como natureza favorecer a acessibilidade e a inclusão dentro da universidade ou a saúde mental e aí ele submete o projeto e ali nós temos cada projeto pode ter a concessão de até três bolsas por estudante pra três estudantes por projeto e também podem ter estudantes que participem de forma voluntária e aí os estudantes recebem também além das três bolsas certificação no final tá aqui muito obrigada por esse conhecimento por enquanto não temos mais perguntas no chat deixa eu verificar aqui não então acho que a gente já pode encerrar se cada um quiser dar algum conselho falar um pouco mais fique à vontade pode começar pela professora se quiser obrigada Renata queria agradecer pelo convite queria reafirmar que nós estamos na assistência estudantil fazendo um trabalho dedicado um compromisso em prol dos nossos estudantes da UFMT que precisam tanto na semana passada nós assim assistência estudantil muitas vezes a gente recebe crítica mas é natural isso né não me incomodo de forma alguma mas por outro lado é muito bacana quando a gente vê um estudante que está se formando mandar uma mensagem um e-mail para nós agradecendo ao trabalho da assistência estudantil dizendo que ele só se manteve na universidade e ele só se conseguiu na diplomação por conta da assistência estudantil então é gratificante a gente receber esse feedback dos nossos estudantes ou depois um tempo depois por exemplo agora mesmo eu precisava digitalizar um material da Prae e quem está fazendo a digitalização para mim é a Fiamma e ela me falou que ela já fez ela hoje é formada e ela fazia o uso da assistência estudantil era moradora da casa do estudante e hoje ela está nos ajudando na Prae para caramba e assim como contribuindo com o que ela recebeu do nosso apoio aqui muito bacana isso é gratificante abraço para todo mundo gente Obrigada vai te falar Stephanie Então eu quero agradecer a professora Lisiane e o Anderson pelo convite pela oportunidade de estar aqui representando o Araguaia e reforçar tudo o que já foi dito porque eu tenho colegas que só estão na universidade até hoje graças à assistência estudantil porque sem ela seria impossível por conta de cursos integral e a pessoa ter que trabalhar e fica tudo mais difícil e é isso obrigada pela oportunidade Obrigada Antônio Isso que a Stephanie falou realmente é verdade tem muitas pessoas que vêm de diversos lugares do país e para se manter dentro de uma graduação principalmente no curso que é integral a assistência é muito fundamental então tem uma relevância importante e existem oportunidades de vocês estarem participando de uma assistência até mesmo como voluntariado por conta da questão de carga horária que você tem que exercer que você tem que cumprir também para a sua formação então isso é muito importante e aproveito também a oportunidade de agradecer que a gente está aqui representando o campo de Sinop em nome da Yolanda da Carol da Fábio agradeço a todos por a oportunidade de ter esse convite e contem conosco acabemos sempre que for necessário Obrigada Raul fica à vontade Olá gente novamente agradecer novamente o convite agradecer a professora Elisiane também por esse convite de estar aqui e reforçar vocês para participar e se inscreverem no Quinto Fórum de Assistência do Antio dia 7, 8, 9 de julho que vocês possam participar e discutir juntos o futuro os próximos passos da Assistência Estudantil na UFMT e no nosso campus em Vazagrande como aqui então é interessante que a gente participe desse momento de discussão de elaboração de saber para onde está indo esse recurso de onde vem esse recurso da Assistência Estudantil que é um um plano do governo e a gente que a gente possa entender como funciona e como essa ajuda esse plano tem sido tão isolizado no decorredor dos anos que estão sofrendo esportes que estão vindo por aí desse governo que vem de outros governos mais nesses mais ainda então que a gente possa participar e juntos construirmos um fórum é produtivo com várias várias deliberações vários encaminhamentos para o futuro da Assistência Estudantil participe 7, 8, 9 de julho muito obrigado Ok, muito obrigada agradeço a presença de todos que estão nos assistindo dos palestrantes dos discentes foi muito importante essa palestra e não quem precisa nem vai ingressar na UFMT conte aí com o apoio da Praia e aí a gente vai encerrar a sessão agora termos outra sessão na parte da noite a partir das 8h30 aqui nessa sala então fique à vontade tchau 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 Obrigado.